Agora eu vou tomar um banho para começar a minha transformação. Vamos ver? Só porque vocês não podem entrar no banheiro comigo não, tá? Até já. Muito, gente, de banho tomado. Agora vamos começar a minha transformação. Amores, começando a minha transformação. Tá bom? Já tomei um banho, bem gostoso. Já lavei o cabelo, já troquei de roupa, já escovei os dentes. Fiz a unha bem antes. E eu tô fazendo uma transformação básica. Pra você ir pro shopping, até pro shopping eu acho que dá pra ir, mas eu vou pro supermercado. Eu tô usando o que geralmente eu uso pra ir no supermercado. Que é maquiagem básica, que é uma roupinha básica, fresquinha. Principalmente aqui, que eu moro em Fortaleza. Que é muito quente. Vocês não têm noção de como é quente, gente. Muito quente mesmo. Gente, agora a gente vai começar pela sobrancelha. Vou ver se eu consigo fazer ela olhando pro celular. Vou ver se eu consigo fazer ela pro celular. Gente, se tremer um pouquinho o celular... É porque eu tô fazendo e automaticamente minha mão vai tremendo, tá? Tá bom? Gente, vocês me desculpam. Porque esse é o meu primeiro... Tutorial sobre isso. Sobre se arrume comigo. Nunca tinha feito na minha vida. Primeiro. Pronto, gente. Como eu tô falando, né? O meu primeiro vlog. Meu primeiro tutorial sobre isso aqui. Não sei se tá bom. Mas com o tempo eu melhoro, tá? Porque eu quero aprender. Se vocês quiserem alguma dica, me diz, tá? Que eu tô aceitando alguma coisa que eu tô fazendo errado, assim. Que vocês acham que eu deva melhorar. Eu não vou ficar com raiva, tá? Eu vou até agradecer muito. Pronto. Geralmente, gente, eu gosto da minha sobrancelha fininha. Tem gente que não gosta. Tem gente que fala... Ai, você gosta da sua sobrancelha assim. Não é bonita. Mas tem gente que acha bonita. Eu, pelo menos, eu amo minha sobrancelha assim. Feita desse jeito. Acho muito legal. Muito legal mesmo. Gente. Eu tô pensando em fazer um tô pela minha casa. Tá? Minha casa é simples. Mas eu quero que vocês conheçam mais um pouquinho de mim. Já que a gente tá começando a se conhecer agora, né? O certo é que você entre na minha casa. Ai, gente. Aqui é o olho. Ai, vamos ver se dá certo, gente. Eu pintei esse olho olhando pro celular. Gente de Deus. Tomara que dê certo essa maquiagem. Maquiagem básica. Maquiagem básica, básica mesmo. Do dia a dia. Coisa que... Eu uso no meu dia a dia, sabe, gente? Porque pra sair... Eu uso uma maquiagem mais elaborada. Uma coisa melhorzinha, sabe? Mas pro dia a dia a dia eu prefiro uma coisa mais básica mesmo. Pronto, gente. Será que tá ficando bom? Acho que sim, né? Acho que sim, né? Gente, qualquer sugestão, tá? Vocês me falam. Que eu tô aqui pra aprender junto com vocês. Tá bom? Antes que vocês me perguntem. Ah, Micaele. Você usa o mesmo lápis na sobrancelha? No olho? Uso sim, gente. Uso sim. Pro dia a dia eu prefiro um olho mais clarinho, sabe? Eu não gosto de pesar muito na mão, no olho, não. Porque fica uma coisa muito artificial. Agora, quando eu sábio, eu vou pra alguma coisa assim mais especial. Eu faço sim uma maquiagem bem bonita no olho. Mas como é pro dia a dia, eu prefiro ele. Usar ele mesmo, da sobrancelha. Gente, um produto que eu não vivo sem. Não vivo sem. Tô até precisando comprar outro. Que é da Avon. Ele é base, é corretivo e é pó. Gente, ele é excelente. Vocês não têm noção de como ele é bom. Muito bom. Aí, ele cobre todas as imperfeições do meu rosto. Todas, 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 todas. É um produto maravilhoso que eu super recomendo. Ele é base, é pó e é corretivo. E ele, eu gosto muito de usar ele durante o dia a dia, sabe? Assim. E às vezes também, quando eu faço uma maquiagem melhorzinha, eu uso ele, sim. Quando o meu rosto tá limpinho, quando não tem muita espinha. Porque geralmente, gente, eu uso muito produto caseiro pra não criar espinha no meu cabelo. No meu que cabelo? No meu rosto. Desculpa, gente, tá? Nunca vi espinha em cabelo, né? Pronto, gente. Eu fiquei vermelha de vergonha. Fiquei vermelha de vergonha. Olha, é muito bom. Gente, eu uso muito produto natural. Receitinha caseira. Tanto pro meu cabelo, como pro meu rosto. Gente, vamos lá. Aí, geralmente, eu uso aqui, ó. Pra cobrir essas imperfeições que tem no meu rosto. Ó, gente. Aí, você vai batidinhas assim. Aqui é minha maquiagem básica, sabe, gente? Muito básica. Coisa pra rapidinho, pra você que trabalha. Eita, a toalha caiu. Pra você que trabalha. Pra você que não tem muito tempo. E eu gosto de passar na boca também. Sabe por quê? Porque o batom, ele demora mais e a cor fica mais vibrante. Mesmo que ele seja um nude. Nem que ele seja um nude, gente. É muito bom. Gente, olha a diferença no meu rosto. Vocês viram? Vou passar só mais um pouquinho aqui. Gente, eu, no meu dia a dia, eu não uso pincel. Mas por que que eu não uso pincel? Por quê? Porque na época que eu trabalhava com o modelo polissais, uma moça que trabalhava na TV Diário, que agora ela não trabalha mais, ela me deu uma dica muito importante. Ela falou que, por exemplo, você usa o pincel todo dia. Você tem que lavar ele todo dia. Porque ele cria fungos. Aí ela me deu a dica de eu sempre usar esponjinha, essas coisas assim. E eu só uso meus pincéis quando é uma ocasião muito especial. Quando não é, eu não uso. Gente, eu tô usando agora a base, né? Que ela é base, corretivo e é pó. Como eu já tinha falado antes. Gente, ela é muito boa. Ela cobre muito bem, muito bem. Vou mostrar ela pra vocês de novo. Tá vendo, gente? A minha tá até acabando já. Mas ela é muito boa, gente. Muito boa mesmo. Pro seu diazinha é maravilhoso. E eu também uso ela muitas vezes quando eu vou sair com uma coisa mais elaborada. Quando eu vou sair à noite com o meu marido. É muito boa ela. Super recomendo. Aí, né, voltando ao negócio dos pincéis. Ela me falou que cria fungo e que eu teria que lavar todos os dias. E como eu não quero gastar muito meus pincéis, lavar eles todos os dias. Eu optei por usar as esponjinhas. Os pincéis que vêm nas maquiagens. E super que funcionou, gente. E até mais prático, né? Muito mais prático. Muito mais prático mesmo. Aí, gente, eu já passei a base, que é corretivo. Agora, o meu pó. O meu pó, gente, é o bege médio. Tá? É o bege médio. Que eu também uso com uma esponjinha. Eu só dou leve, balfadinha, assim. Justamente pra não ficar maquiagem muito pesada. Já que aqui em Fortaleza, vocês não têm ideia. Faz muito calor, muito calor mesmo. E agora, gente, tá pegando fogo. Pegando fogo. Você tem que usar uma maquiagenzinha mais leve. Eu tenho um lápis de olho. Que eu comprei da, quem disse, Berenice. Gente, esse lápis, ele escorre muito do meu olho. Muito. Gente, se eu sair à noite pra jantar com meu marido, né? Se estiver fazendo muito calor, isso aqui vem parecendo que, como se eu tivesse no sol quente. Como se tivesse suado aqui. Só da umidade. Gente, é muito quente. Muito quente mesmo. Pronto, né? Já passei a base, que é corretivo. Já passei o pó. Agora, gente, eu vou passar isso aqui. Isso tá difícil de abrir, gente. Que eu tô só com a mão. Tô gravando, né? Com a mão. E abrindo as maquiagens com as outras. Com a outra, né? Com as outras, essa é boa, né? Com a outra, com a outra mão. Pronto, gente. Como eu falei, né? Eu gosto de usar, ó, os pincéis da maquiagem. Da maquiagem mesmo. Eu só uso meus pincéis quando eu vou usar uma maquiagem mais elaborada. Mas, enquanto isso, meus amores, eu uso essa. Entendeu? Maquiagem básica. Gente, só lembrando que eu não sou maquiadora. Que eu não sou maquiadora. Eu me viro como eu posso. Um sorrisinho. Outro sorrisinho. Gente, pessoal, o que passa aqui na calçada é de pensar. Eita, ela tá doida, tá falando sozinha. Olha, gente, como fica bonitinho. Olha, você esfuma assim, bem gostosinha. Viu? Como a gordinha já tá diferente. Pronto. E quando eu vou sair assim, eu uso esse rímel. Esse rímel da Avon. Uso ele. E uso esse daqui também, que é da Avon. Que eu amo, gente. Eu amo, eu amo. Esse daqui eu tenho uns 10 aqui em casa. Porque eu fiquei com medo que ele saísse... Saísse de linha, né? Aí eu comprei. Só pra me reservar logo. Pra mim. Aí a validade dele vai até... 2022, se eu não me engano. Gente, é muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Pois é, gente. Agora... E outra coisa, gente. Eu optei... Por pegar produtos básicos, assim. Porque, às vezes, gente. Tem essas blogueiras, né? Que usam produtos caros. Esses produtos, assim. E, muitas vezes, não tá nas condições da gente, né? Não tá nas condições da gente. E eu quero fazer esse canal pra meninas que nem eu. Que usa coisa popular. A gente não usa coisa caríssima. Por quê? Porque o Brasil, gente, tá na crise. A gente tem ci maquiagem boa. Mas só pra ocasião mais especial. Não dizendo que a Avon não seja boa. Porque é uma das melhores marcas de maquiagem que eu acho. Eu adoro o produto da Avon. Principalmente a maquiagem, creme hidratante. Gosto muito. Pronto, gente. E também, depois eu vou mostrar meus batons pra você. Eu uso o batom da Eudora. Uso da Candice Berenice. Uso da Avon. Da Natura. Da Bluesticário. Aí, gente. Esse, ele é nude, sabe? É o que eu já usei no vídeo passado. Olha, gente. Vocês estão vendo? Ele é nude. A gente faz isso, gente. Pra não entrar batom nos dentes. Gente, e lembrando que o batom, não. Que o lápis que eu usei, ele é um lápis que eu encontrei lá no shopping. Eu comprei de R$3,50. Ele é pra sobrancelha. Mas como eu falei, né? Eu gosto de passar no olho. Gosto de passar no olho. Agora, eu vou pentear o cabelo. Gente, eu prefiro esse tipo de pente aqui. Porque como meu cabelo é muito grande. Ele não quebra meu cabelo, gente. Como eu já desembarassei ele no banheiro. Ele... Já desembarassei ele no banheiro. Ele não tá... Não tá enlinhado. Mas se o seu cabelo estiver enlinhado... Vou dar uma dica pra vocês. Vocês não começam daqui. De cima. Seu cabelo tá enlinhado, você começa daqui de baixo. Você começa de baixo pra cima. Você deslinha ele embaixo. E depois que vai pra cima. Porque se você não... Ó, se você fizer assim. Se o seu cabelo estiver desembarassado... É, enlinhado. Não estiver desembarassado, você vem, ó. Aí arranca um monte de cabelo. E você sabe, né? Quanto que o cabelo é importante pra gente que é mulher. Muito importante mesmo. Pronto, gente. Agora, né? Eu tô vestida. Agora eu vou calçar minhas chinelas. Minhas chinelas. Que eu geralmente gosto dessas chinelas assim. Essa daqui é da Azaleia. Ela é muito confortável. Muito confortável mesmo. Não sei nem como é que eu mostro ela pra vocês direito. Porque eu tô usando a câmera frontal do meu celular. Tá vendo, gente? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Pronto, né? É isso, gente. Já tô vestida. Agora eu só vou colocar um pouquinho de batom. De perfume, né? Batom já coloquei. Desculpa, gente. Pelos meus erros. Vou colocar... Mas é porque eu sou assim mesmo, viu, gente? Aqui em casa mesmo. Conversando com a mãe e com o meu marido. Eu vou falar uma coisa e já falo outra. Vou falar a chave. Já falo fechadura. Mas é assim mesmo. Pois é. Olha como eu fiquei diferente, gente. Não tem noção, né? Muito, gente. Tá um pouquinho escuro. Tamanho do meu cabelo. Aqui é o meu vestidinho. Coisinha básica, né? Só pra dar uma saídinha mesmo. E aqui é minha chinelinha. Como eu tinha mostrado pra vocês. É isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Gente, esse foi o nosso vídeo. Se arrume comigo. E todos vocês fiquem com Deus. Obrigada, gente, pelas curtidas. Pelos comentários no vídeo. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a vocês assim grandemente, tá? E um super beijo. E até a próxima.